Pô, mano, eu vou fazer amizade com esse cara, velho. Amizade, amizade. Ixi, opa! Acho que deu certo, hein? Ih, olha lá! Deu aquela agachadinha levantada. Adoro! Aí tem condição, não. Aceitou, então. Vamos x1 no soco, então? De igual pra igual, na porrada mesmo? Vamos ver quem ganha, filho. A hora da verdade, já tomou, já. Acho que não deu dano. Vem. Eita, aquela desviada, hein? Olha o pau quebrado, pai. Eita, boa! Briga na baixa, rapaz! O cara é bom no soco mesmo, hein? Eita, mano, olha a minha vida. Você vai morrer. Tô sem vida. Aí não. Toma. Cadê? Ué? Ué? O cara foi pra frente, do lado tava nas minhas costas, me deu o soco e morri. Mas beleza, vamos de novo. Mais uma parte de um soco. Enfim, rapaziada, quem caiu de paraquedas nesse vídeo aí, mano? Esse vídeo aqui é o seguinte. Tentando fazer amizade com os aleatórios aqui no Firelight T4. Tô no modo solo, né? Então já vai deixando um likezão aí, velho. Vamos ver se vai aceitar aqui de novo pra ir no soco. Cadê? Bora. Aquela amizadezinha. Ele já aceitou, então já tá suave. Cadê? Ó, tá atirando. Ué, mano. Tô entendendo esse cara, não. Opa! Ué. Ô, não, não. Amizade. Esse cara vai me trollar que eu tô até vendo, assim. Ó lá. Ué. O cara tá atirando, mas ele tá atirando por gosto pra errar, entendeu? Ou ele é burro mesmo e o Pixel tá pegando da madeira ali. É uma madeira aquilo? Não sei. Não sei. Ih, tá errando, ó. Alguns ele acerta. Ué. Dois mil anos depois. Vou ruxar nele no soco, ué. Não quis fazer amizade. Ó, já vai tomar nas costas aqui, ó. Toma. 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 O cara tava só o pó da gaita. Já tomou aquelas. Ó, agora é um x1 sincero no soco, hein. Porque ele tá com a vida cheia e eu tô com a vida cheia. Então quem ganhar, ganhou. Simples. Deve tá escolhendo só a arma. Quer ver? Quer ver? Quer ver ele vim trollar a gente, ó. Fica ligado. Pô, mano. Peguei aqui qualquer arma que ele pegou essas aí. Ó, já tá me atirando, ó. Pô, x1 no soco, fi. Cadê? Ó lá. Toma. Vai. Sai. Tá comendo. Achei. Achei. Não me viu nas costas dele, não, mano. Nossa. Ah, ele tá com essa arma. Não. Fala um A pra você ver. E de um vídeo que era pra fazer amizade com o aleatório, é um vídeo de ir tirando x1 no soco com o aleatório. Porque, olha. É, tá escondidinho, né? Vai tomar, fi. Tu acha que não vai tomar? Toma. Tome. O cara voou mil metros, mano. Caralho, soco do cara. E o soco dessa mulher não é forte, não. Meu Deus do céu. O cara voou lá da... Cê é louco, mano. 2x2. Impossível ganhar desse cara no soco, né? Isso aí não vai acontecer, né? O foda é se... Eu acho que pra ganhar no soco, o negócio era a vida continuar... É, a vida resetar nas partidas. Porque esse modo solo aqui, a vida continua, né, velho? Aí é complicado. O cara vai me dar um tiro e já, amor. Aqui eu tô com a vida cheia, mas quando ele me der dano, aí me complica. Deixa eu catar ele aqui que eu já vou ir no soco aqui contra ele aqui. Ah lá. Escondidinho, ó. Vem! Ah, ele tá com arma de... Pô, um tiro aqui e ele já vai... Toma, rujadão, então. Vai, toma. Pá. Pega. Soco nele. Vai. Ai, mano. Essa arma dele é... Toma. Ah, mano. Aí... É foda ganhar no soco, mas... Acho que metade da vida ele ficou, se pá, né? Que foi o quê? Uns 3? 3 socos? Vamos ver. Vou pegar qualquer arma aqui. Nem ligo. Vou pegar as piores armas aqui pra ele aqui. Então, vamos ver. Ele tá com... Mano, eu desuso aqui... Acho que nem metade da vida, mas deve estar bem perto da metade da vida. Tá ligado? Vamos lá. Acho que parece que deu uma travadinha aqui. É o PC da Xuxa que tá complicado, né? Vocês... Tá ligado já. Para de me atirar, mano. X1 no soco, mano. Pô, de igual pra igual. Meu Deus, o cara não... Não, ah, bugou. Bugou. Ah, véi. Morri pro cara, véi. Aí. Vamos quitar logo já. Vai estar dois. Meu Deus. Mas, rapaziada, é isso, mano. Não saiu o conteúdo que eu queria aqui, mas vou postar pra não perder gameplay, né? Pô, era pra ser um X1 direto no soco. Mas vou trazer mais, hein? Fazendo amizade com o aleatório aí. E X1 no soco e tudo mais. Esse aqui não aceitou amizade. Aceitou só na primeira. Mas deu no que deu. Mas ainda vou trazer um conteúdo brabo sobre isso aí pra vocês, fechou? Deixa o likezão aí. E se inscreve no canal pra não perder os conteúdos, certo? Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho